O amor, tão bonito Seu calor, infinito Vento bom, céu azul e paz Tudo o bem que é o mundo a gente faz Vai pro universo em um dia o tempo traz Tudo o mal que é o mundo a gente faz Vai pro universo em um dia o tempo traz Todo o desejo sincero de se amar Vira a certeza que tudo vai melhorar Todo o sofrimento que um dia existiu Será vencido pela luz eterna que surgiu O amor, tão bonito Seu calor, infinito O amor, tão bonito Seu calor, infinito Quero as crianças brincando sem preocupar Quero os povos vivendo a se respeitar Todo o sofrimento que um dia existiu Será vencido pela alegria do Brasil O amor, tão bonito Seu calor, infinito O amor, tão bonito Seu calor, infinito Vento bom, céu azul e paz Todo o mal que é o mundo a gente faz Vai pro universo em um dia o tempo traz Todo o bem que é o mundo a gente faz Vai pro universo em um dia o tempo traz E agora que os anjos estão aqui Passa a vibrar a alegria Mesmo que pareça tudo em vão O sol vai clarear O sol vai clarear o dia O amor, tão bonito Seu calor, infinito O amor, tão bonito Seu calor, infinito Sorvete, chiclete Amor, cineste Astral, sorrido Paixão, agir Quero você aqui Comigo Eu vou ficar agradecido Quando o sol brilhou na gente Eu me senti muito contente Eu vou ficar agradecido